A Mercedes deve levar algumas mudanças para a corrida em Miami nos Estados Unidos. O time alemão, através do seu líder Toto Wolff, disse para a Autosport que a equipe tem um caminho a seguir e que nas próximas corridas será desbloqueada a performance do modelo W13. O diretor de engenharia de pista, Andrew Schovelin, acredita que com os dados coletados, a Mercedes terá novas peças e componentes que poderão ser levadas para a corrida em Miami. O maior problema ainda está nos saltos, pulos, conhecidos como rebote aerodinâmico ou efeito perpoise. Foi ajustado o assoalho Imola e as próximas atualizações estarão focadas na tentativa de anular o efeito perpoise. A Mercedes corre contra o tempo. Se a equipe nas próximas cinco corridas não conseguir resolver os seus problemas, será melhor abandonar de vez a temporada. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos. Não se esqueça, se inscreva no canal.